Sou nunca Sou a luz, sou a sombra O sorriso, a tristeza, a duvida e a certeza Sou a festa mais longa Sou a casa, o sossego, o ataque, a defesa de fato O destino casa com o acaso Vem de imediato, ao longo prazo Resgato e dou um trato Na essência, minha primeira, minha última Única, fazendo o sentimento, vira a música No risco não para Aqui na área Os rebeldes sem causa quer pagar de Che Guevara Vou no sapato, o batidão tá alto Se eu vira lata mesmo e o problema é que eu não lato Cada um joga com as armas que tem, nada mal Sigo montando meu arsenal, não é pela cor, filho É pela dor, eu faço por amor E nunca precisei de investidor De verso em verso no meu universo eu tô Vim buscar progresso sem precisa de favor Não vou deixar que seja em vão não Porque o que é feito com amor tem um pedaço de quem fez Agradeço o Criador que me deu vida E é isso que eu dou mais valor, tamo na fita Um salve pra quem acredita, neblina chegou Então avisa, não perdeu quem esperou Porque o bonde não parou, tá nativa Eu faço o que eu quiser, falo o que eu sinto Deus me deu poder pra lutar pelo que acredito Enquanto eu ver amanhã, vou tá focado nisso E sob hipótese, alcumizar é imocado ou omisso Preciso em cada passo, ser bem rápido e preciso Não necessito oráculo, pois planejo e tecido Tenho tido obstáculos, mas não tem me impedido Só tem fortalecido, então não serei rendido Entendido, esse é o calor de espírito bem vivo Pra quem duvida disso, eu só deixo de aviso Que tô determinado ao impossível Pra concretizar o que eu fiz Sinto firmes onde eu piso, demorou deixar comigo Quero ver qual vai ser, sem medo de aprender tô indo Enquanto eu tiver vivo, estarei contribuindo Sinto muito se não gosta, pois vai acabar me ouvindo Se liga amigo, nada segura, a gente unido Enquanto eu ver amanhã, espero o sol abrir Sobre a benção da lua até o último de nós cair Só se lembra como e quando Sigo nessa vida caminando Mas não vou parar pra olhar pra trás Coisas tão babais Enquanto um vem, outro vai E se não tem louco, traz Meu mundo até aqui me fez assim O que eu quis fui buscar, o sol brilhou Cuidado pra não ofuscar Feito espinhos e flores Inimigos e amores no cultivo Tão cinza e tão cheio de cores Mas buscando sorrisos sem motivos Captivo força e esperança Dia a dia distante mudança difere Pra que a evolução seja constante Pra saber você não precisa pagar pra ver Pode pá que vai clarear Um passo por vez, mas nunca parar Ninguém vai calar a voz de quem tem o que falar Porque quem corre atrás vai chegar Enquanto o véu amanhã Espero o sol abrir Sobre a benção da lua até o último de nós cair Enquanto o véu amanhã Espero o sol abrir Sobre a benção da lua até o último de nós cair Enquanto o véu amanhã A vida vai te permitir sonhar Não vai te permitir dormir E se o véu amanhã Vai ser mais do que uma nova manhã Vai ser uma chance Hoje é o ontem, amanhã E não se fala de amor sem falar de dor E o sol não nasce se ele não se pôr Prefiro o seu espinho da flor Aprendi A vida me fez observador E eu faço do meu corpo meu templo Faço cada coisa seu tempo Tenho que manter o pé no chão, senhor Acredito no firmamento E aqui teve coisas que eu aprendi E aqui teve coisas que eu esqueci E aqui teve coisas que eu deixei livre E aqui teve coisas que eu me prendi E aí Se inscreva no canal Minha mente que tira O universo conspira A favor, pensamento atrai Não trai, carrego ele Onde vou Na alegria ou na dor Não esqueço quem sou Nem quem fui, de onde vim, onde eu tô Pra onde vou já não sei Mas também busco fazer o bem Sem olhar a quem Também tá quito, se mantendo firme em qualquer impacto Não adianta ser rápido, sem tá apto Ao máximo na arte do flow ácido Clássico sem mágica Arrancando o disfarce do falador de máscara Disparam minha metralhadora Que não vai parar minha mente Simultaneamente carrega pra eu atirar Não adianta se mocar Que o som vai invadir Vai se expandir Até quem tiver isolado ouvi Pra ficar marcado o meu legado aqui Sem esquecer Principalmente que acredita em mim E assim Cada sentimento é posto no compasso E o gosto pelo que faço É o que torna isso mais fácil Cada degrau, cada passo Cada frase, cada traço Nesse espaço é história sendo escrita Se liga na fita não é complicado Quando liga o som alto vai ver que o bagulho é zica Eu só quero o que é meu Começando pelo quintal Mais que um leão Na selva tem que ser leal Mais de um milhão Entre galho e nota de cem Sei que bem Mas sem amor não vale um real Na missão então prossigo Sempre olhei pro lado Nunca pensei só no próprio umbigo E entre o joio e o trigo Azar dos inimigos Agora eu sei quem são meus amigos Fato, prelimina os rato é pau no gato Prato, principal tem espírito fraco Vai desaparecer, nessa de aparecer Brutas protegidas por contrato Nessa assino o cátibico Instinto jogador Sempre confiei no próprio taco Meus irmãos saiam do coma Firmou eu sei quem soma O rap nunca exige o tipo Viu sem desenvolvimento Precipitações propositais Agora vê bem se o que satisfez Ainda satisfaz Dobre carência Desejos carnais Tão normais Festival de corpos materiais Matéria-prima em cima da mão de obra Multiplica o gasto e calcula quando sobra Se foi tempo perdido ou pedido a mais da conta Todo dia acaba e te cobra outra responsa Vai vendo Cala frio intenso Movimento tenso A lua tá imensa Vou vivendo sereno Pero que se pero que pensa Eu posso dar mais um passo E mais do que nunca ser eu mesmo Silêncio que obriga Briga atenção Testa atenção Vai ou não? Atenta com a tentação Fé em Deus Fé no chão Disposição Pra seguir questão de tempo Conseguir o que tentar Sem desistir Minha mente que tira O universo conspira a favor Pensamento atrai Não trai Carrego ele onde vou Na alegria ou na dor Não esqueço quem sou Nem quem fui De onde vim Onde eu tô Pra onde vou Já não sei Mas também busco fazer o bem Sem olhar a quem Não existe paz perpétua Mantenho a de espírito Cadeira elétrica Confio em onze discípulos Que seja feita a luz De balaclava pra levar pra casa Farda na noite Virou capuz A te seduz Tem cada esquina É um sinal da cruz A proteção Decora antes da rima A oração Na de ser livre Você só sobrevive Sente os efeitos da escravidão Foda-se os papéis Assine embaixo de quem faz Temos mais ateus Ou mais fiéis Bales ou igrejas Presídios ou escolas Temos mais dúvidas Que certezas Nobres é papo reto E ativistas de sofá Botem fé Que é hora do ataque São nunca linha de frente Dispensam os calibre Eles tem medo Quando eu tô com o mic Quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco Que cê pensa Tem pra trocar Pra trincar Pra atacar Bate cabeça Quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco Que cê pensa Tem pra tocar Pra trincar Pra atacar Bate cabeça Pode hipnótico Tempo que mostre Faça o que goste Profissão por rodo Ou por esporte Sorte ou juízo Prejuízo Contabilizado Saio perdendo Mas no atraso Quem tá do meu lado Aliado na tristeza E não na alegria Só o que acontece de ruim E o que acontece de pior Serve pros momentos Bom ficar tinindo Quem já chorou Dá mais valor pro sorriso Imortalizo Verso em folha Inverso do universo Morto Condição adversa Pro seu desconforto Caso contrário Comprove ou inove seu confronto Ou faz ficar batendo ponto Com medo de encontro Estratégia que é um espanto Mas sabe que tamo pronto Hoje tá sorrindo Amanhã pode tá em pranto É um dia após o outro Jogando jogo Acima de tudo é conteúdo Não quadradinho de oito Quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra trocar, pra trincar, pra atacar Bate cabeça Quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra trocar, pra trincar, pra atacar Bate cabeça Chega junto Se for louco O suficiente Bate cabeça Pesa na mente Altera o inconsciente Embate o ambiente Inexplosiva Com batida Que sustente Treme o chão Mas dá força pra que a grande A proporção da explosão Da erupção Sem interrupção Vamo que vamo A força da união Que vai acontecer Cultura de rua E ascensão E só tem a crescer Por isso temos muito a fazer Vão na massa Que não é de graça Arregaça e a manga e faça Porque tudo passa e você pode nem ver Tamo preparado pro que der Enfim é perder ou vencer Pois se tentar Ninguém nunca vai saber O mundo é louco Louco demais pra gente entender Dinheiro é pouco Pra quem quer muito mais que sobreviver Nada pode parar Quem sabe o que quer Na fé que move montanha unindo Tamo de pé Hey! Quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra trocar, pra trincar, pra atacar Bate cabeça E quem quiser chegar pede licença O mundo é bem mais louco que cê pensa Tem pra trocar, pra trincar, pra atacar Bate cabeça Pique Maratona Quem fica Quem vai Na hora que explode Não corre Não sai Lealdade é lealdade Não trai Ligeiro não cai Não subestima o time Melhor vazado Nunca vi esse cara Pique Maratona Pique Maratona Quem fica Pique Maratona Pique Maratona Quem fica Quem vai Na hora que explode Não corre Não sai Lealdade é lealdade Não trai Ligeiro não cai Não subestima Não subestima o time Pique Maratona Pique Maratona No Subestima Pique Maratona Pique Maratona Pequena flood Pique Maratona Pique Maratona Pique Maratona Acende o tubo, madeira Suavidade queda o lenha Fumaça pro céu, a brasa tá acesa É nesse pique a noite inteira Acende o tubo, madeira Suavidade queda o lenha Fumaça pro céu, a brasa tá acesa É nesse pique a noite inteira Blank Cunks, meu Blank MS Seda Gosto do gosto original, sabor madeira Vente cá pra frente, resina minha resenha Não preciso de uma bomba, é só um fino do lenha Quanto é? Quanto tem de gene? Suba Mary Jane, vem do pé Se for bom pra game, extrato natural Desenrola a sessão, processo fundamental, procedimento padrão Soco na missão, minha liberdade em risco Despisto isso, mas minha decisão Vê que é momento preciso Se eu quero, se eu preciso Pergunta lá pra legalização Problema é solução que não tá indo pra frente Só entende, eu quero o maço de um alboro Rempe, demanda que não atende Depende, vê bem se rende Lei da oferta e da procura Interessa no imposto feito Acende o tubo, madeira Suavidade queda o lenha Fumaça pro céu, a brasa tá acesa É nesse pique a noite inteira Acende o tubo, madeira Suavidade queda o lenha Fumaça pro céu, a brasa tá acesa É nesse pique a noite inteira Saber pra todo mundo que tá nessa neblina Tamo de volta na pista, aumenta a trilha Que é coisa fina Remédio pra quem precisa Inspiração pra quem gosta do tédio Também alivia, meditação, gap e portas Relaxa irmão, curte o som Sem limites pra imaginação Porque é batidão do bom, madeira Mas não mosca não Porque a correria é de segunda a segunda-feira Por isso quando posso tá com fogo Não adianta se jogar sem saber como funciona o jogo Me movo rapidamente olhando sempre pra frente Corro porque eu sei que o tempo passa o rodo É desse jeito em um minuto eu dou um rolê no globo E tô de novo na luta que nem louco Liberdade de escolha, consciência pro povo É o que todo mundo quer, mente aberta pra sociedade num todo Acende o do bom, madeira Suavidade que é do lenha Fumaça pro céu, a braça tá acesa É nesse pique a noite inteira Acende o do bom, madeira Suavidade que é do lenha Fumaça pro céu, a braça tá acesa É nesse pique a noite inteira Isso aqui é um pataíso E eu atrás do fruto proibido Tô fudido Fumar uma erva me torna um bandido Ninguém é inocente Também não é delinquente O povo sequelou mais do que a gente Não quero apontar, mas tenta responder Política ou polícia incompetente Na verdade o medo é Que a gente acenda um antes de votar pra presidente Essa flor nasceu do amor Entre a cannabis indica e sativa Tem um pra relaxar A guerra do dia a dia é cansativa Mais do que legalizar Educação também é alternativa É um remédio pra alma Ela me traz calma Por favor abaixem suas armas Acende o do bom, madeira Suavidade que é do lenha Fumaça pro céu, a braça tá acesa É nesse pique a noite inteira Acende o do bom, madeira Suavidade que é do lenha Fumaça pro céu, a braça tá acesa É nesse pique a noite inteira Fumaça pro céu, que é do lenha Fumaça pro céu, que é do lenha Fumaça pro céu, que é do lenha Sou amor uß tem Fumaça pro céu, que é do lenha Fumaça pro céu, que é do lenha Metade aqui gira esquema e a outra parte é problema Hoje é sexta-feira, as ruas são como feira Deus proteja meus irmão na missão Tem quem tem demais e quem só paga de contenção Não abraça a ideia não, não é só gíria jão Respeita a família, fecha a cortina que não tem plateia irmão Cê não sabe a intenção, bebida direção Pilantra, puta droga, munição A bênção é proteção e a meta é mais de um milhão Os molequinhos de 15 querem mostrar disposição Ai paquitão, os moleque são paquistão Brau falou, ri mas não desacredita não Quer chegar mostra a responsa, filho é aquilo A selva forma os caçador de onça E é proceder pra lazer ou pra comer Boa ou ruim, a noite só não vai deixar de ser Noite que vai, noite que voa Não saio sem o vai com Deus da coroa Conheço o perigo, eu conheço o risco Sigo a risca, tem imprevisto A pista tá lisa, mas isso não me faz perder de vista Adoradores de adrenalina, com sangue em cima Mente girando, pique pensando Katrina Cataclisma no som, fumace ou hits Instinto que eu sinto, diz que na frente tem blitz Pela moral, pra quem sabe por que foi buscar Só que não sabe se volta 10G no porta-luva, acelerou na curva A pista não cata uva, na captura das nota Tá tirando, bate na madeira Nessas horas cê não fala isso, meio de brincadeira Sexta-feira, queira ou não queira, é emoção Onde o rolê começa e termina em oração A noite é fria, mas a madrugada ferve Com fogo que rodeia, nem todo mundo percebe Quando queima, o clima pesa, mas o corpo é leve Nem vê problema, se despede do que impede de seguir seu lema E facilmente perde o lema e quem vacila em cena Sem noção de tempo, espaço, arriscam tudo por coisas pequenas Se prendem nas algemas da selva de concreto Andam com o olho tão aberto, mas nem vê o que tá perto Por isso eu ando esperto Sei por onde começo e nunca me atravesso É desse jeito que eu me espreço Em forma adverso, sem meio termo, sempre afiado Papo reto, não distorte Nem tudo que é dito é fato Porque falador é mato Nem precisa um circo pegar fogo pra queimar os palhaço Tem que tá preparado De olho aberto em cada passo No compasso Que o ritmo é cabuloso E a neblina embaça Mas não disfarço Pela de fulano Mano eles tão pra atirar, é um dois pra atirar Nego pra faturar, na noite até a viatura Nós sabemos o que eles tem, pra doença é a cura E aqui o CWB só acha quem procura Na pista os DJs Na pista os função Na pista é o mar parceiro e peixe pequeno dos tubarão Vira isca, isca Aqui tem aqueles que só investem Também tem aqueles que só se vestem O jogo é caçado, cifrão, mas cacife, moleque No xadrez é cheque, a noite acontece Manda quem pode, o resto obedece Pra subir a fumaça é um tapa Pra fazer os mano chapa Um em um milhão, tem boa intenção Dou um dois, a hora deles vai chegar Bala de fulano Vai acusar, vou recusar, o lado só quer atrasar Teu nome tá lá na língua do tamanduá Quer dever, não quer pagar Notícia vai se propagar Não pode errar sem te estupar Sem ti-ti-ti, sem blá-blá-blá Mas gosta de gastar o que não tem Mete bronca Sai mexendo com a mulher dos outros Pia borsa Absoluta, gringos e caspuz Jack Black de brinde no copo Na festa achar que é Snoop Patinete não é moto Na foto quer sair, correu Quando viu o flash Se fosse MC o show ia ser playback Diz que é o rei dos black Mas não sabe bola um Olho gordo, hoje é whisky Mas já foi 51 Trouxe mais rum Pra comemorar quem era Pra tá aqui já tá Trás do lado dos outros E o dele esquece de adiantar Quando vim pra cá Faz meia volta Que nem os papos só curva Por isso tão na tua bota Bala de fulano Tem gente que vê mais que o olho, ouve mais do que foi dito Depois fala mais que a língua, pensando que fez bonito Mas só fez boato, só de papo, nenhum fato te deu evito Quem quer ser lenda e acaba sendo mito Não sigo nem aí pra isso, fala o sol que eu vejo Deixa a maré pra quem só quer parasitar no trecho Vem parasicar, não quer ficar no eixo É cada um na sua, porque o que circula na rua é veneno Te dispenso, não bebo nem despejo, deixo que voem no vento Se eu falei é porque eu sei, pois não cabe a mim julgamento Sem fazer suposição do irmão, sem argumento Tem que prestar atenção no movimento Sem fazer acusação, nem informação, sem fundamento Quem abre a boca sem pensar no que vai falar, só lamento Vida cada um tem uma, então vê se cuida da sua Pois na minha eu tô atento e o invento continua Bala de fulam Aí, hoje eu acordei meio esquisito Silêncio do caralho, um cochicho parece um grito Eu nem levanto, esse é um erro que eu já nem repito Só que eu olhei lá fora, hoje o dia tá tão bonito Eu piso em copo de plásticos e taças Ponho na seda, acendo e meus problemas não viram fumaça Sei lá, então relaxa que essa porra passa Ligo a TV e tá foda, só tem programa sem graça Me sinto tipo um caçador que tá virando a caça Então eu viro o jogo e resolvo sair de casa Caso ao contrário é foda, esse tempo ninguém me paga Tento curar a ferida, a cicatriz não apaga E sem levar mágoa, coleciona dor de lágrima Eu rezo pra chover e essa chuva lavar minha alma Trazer minha calma, eu valorizar o que eu amo Esse mundo é um oceano que cabe na nossa palma Sou viajante, a boca é minha bagagem No bolso minha passagem, miséria pouca é bobagem Fiz essa rima, mas pra não deixar passar Fiz a tristeza calar, a vida é sem maquiagem Beleza o abismo da insanidade com a sensatez A realidade é a lucidez O certo e o incerto mais uma vez foi o que fez Pensar é repensar no erro O enterro de um medo abandonado com o desejo E o som, multipla as escolhas de multiplicação Não basta ter vontade se não tiver ação O mundo roda a roda e tira a satisfação E é comum na percepção Dá um zoom e olha mais perto Descerto e pelo certo Uma hora é aglomer e na outra é deserto Liberta céu aberto no rasante E vou, porque mesmo sobrando o tempo já acabou E nessa vida louca quanta coisa que ela aponta Nem sempre é de vento e poupa, mas não dá pra fraquejar Montei a guarda em cima, amanhã é outro dia A nebrina trouxe o sol pra cá Tempo que vem, tempo que vai Tempo quase não tem, tempo que a gente quer mais Enquanto não vem, corre atrás Tempo é dinheiro, mas meu tempo também é minha paz O tempo leva tudo, passa rápido no fluxo O mundo se transforma, é tudo um ciclo É confuso, ninguém sabe do amanhã Tudo pode acontecer, vai saber quem que vai Dá pra ver, eu não sei Confio no instinto que me trouxe onde cheguei Só a saída do labirinto foi que eu enxerguei Descobri sozinho o caminho que devia ter seguido Há muito tempo e vacilei, mas acordei Determinado e motivado Com a eficiência que deixa o falador calado Nunca teve tempo ruim, do começo ao fim pesado E vai ser sempre assim se depender de me enxergado Tá ligado? Sei que cada passo vale a pena Cada experiência na vivência, cada resultado Cada referência, influência, cada inspiração Que não tá na memória, tá dentro do coração Tão tá ligado com a eficiência, cada exemplo Tão tá ligado com a eficiência, cada vez que eugod Tão tá ligado com a eficiência e cada vez que eu ven Tão tá ligado com a eficiência E eu queria te ligar, ser forte pra falar que foi a última vez Ou talvez só pra pedir uma chance Deixar você pra lá, tentar me libertar Mas talvez que a gente nunca alcance O tempo já foi nosso inimigo, amor E hoje o tempo é o nosso remédio, eu sei Então pra que negar, se esse mundo é louco Deita aqui e fica mais um pouco Saí pra te esquecer em outros corpos Bebi pra te esquecer em outros copos E hoje até rasguei nossas fotos Só que eu juro, se você me der corda eu me enforco Na rua eu aprendi que a vida é louca E na tua cama eu aprendi que a vida é pouca O teu olho no meu, o meu corpo no teu Vem matar a vontade da nossa boca E eu não preciso voltar no tempo Eu só preciso ficar mais tempo Se a gente fica bem, nem penso no que vem Esqueço quanto tempo o tempo tem Errar é humano, perdoar é amor Não vamos fazer plano, só fazer amor Vai passar os anos e eu vou tá aqui amor Talvez esse é aquilo que cê sonhou Esquece do mundo lá fora e vem Esquece quanto tempo o tempo tem Lembra de você, lembra de mim Só não pensar no fim que ele não vem Eu que só tava do teu lado e só Negra chega perto, eu tô atrasado E ó, o bonde tá partindo, a vida tá seguindo Não sei se eu tô agindo por instinto Ou o tempo que não permitiu mais nada Mas a intimidade não foi intimidada Vem pra minha casa, tô na tua espera Arrumando a mesa da sala, jantar, a luz de velas O momento propõe um brinde a nós Um drink embaixo dos lençóis Sua voz calma na minha cama E a nós do mesmo jeito quando tá com o sem grana Você sabe que eu te amo, eu sei que cê me ama Então pra que esse engano de brigar toda semana Fazer o que se tá nessa fase Melhora na hora que a gente faz as pazes Ei, o que traz pra mim uma demosele Cheiro de jasmin com essa pele Que o tempo congele Descarte as teimosias incrédulas Nesse caminho de espinhos e pétalas Ela vem, ela tá, ela vai Meu bem que cê fez, o bem que cê faz Sentimento permanece, mas vê se não esquece Eu ainda prefiro minha paz Esquece do mundo lá fora e vem Esquece quanto tempo o tempo tem Lembra de você, lembra de mim Só não pensar no fim que ele não vem Esquece do mundo lá fora e vem Esquece quanto tempo o tempo tem Lembra de você, lembra de mim Só não pensar no fim que ele não vem Lembra de você, lembra de mim Já, onde tem fumaça tem fogo Já, tô jogando o teu jogo Eu, vou beijando o teu corpo No copo ela é indica, a noite indica Ela é afrodisíaca, preta tipo África Eu falei pra ela ficar, minha boca secar E eu rasgo uma grana, ela é glamour tipo Copacabana Eu sei teu efeito, eu sei teu defeito Já aceitei compromisso E ela nem liga, ela é meu vício Sempre amei coisa difícil E ela curte umas notas, férias na Europa Nunca sei quando ela volta Ela é Mr. Tan, ela é Portugal Ela é Brasil Carnaval E ela não joga, ela se joga Ela sabe que é ilegal E ela não brinca, fica na banca Vem que eu te mostro o canal Ah, onde tem fumaça tem fogo Já, tô jogando o teu jogo Eu, vou beijando o teu corpo Onde há, ilumina esse amor tão louco Quando o sol não brilha, já vê que a armadilha Vem refletida do céu Louca mania, morena mania Caprem com a sua cor de mel Mal perde por esperar Pra ver o coração disparar Ela diz pra não parar Pode piorar De um jeito que até faltear Maldebra levantar do sofá Sufoca sua força Levou meu beijo e a minha onça Então nos deixa que associe Um gosto diferente na boca Um pouco exigente Conforta sua roupa Solta quando a minha mente flutua Vacina, delirando A alve-la-goa Enquanto a alma canta Na calma que canta Na palma já levanta Minha boca encontra a tua Ah, onde tem fumaça tem fogo Já, tô jogando o teu jogo Eu, vou beijando o teu corpo Sinto um perfume cada vez que eu lembro dela A inspiração que ela me traz, nada supera Sei que o risco é alto, mas eu tô na sua espera Preparando uma sessão daquela luz de velas Não tem como esquecer o quanto é bom Com seu cheiro doce no meu moletom Confesso que gosto dos nossos assuntos Lembro que tivemos ideias juntos Não vai se apagar, mas não vou me apegar 100% Não vou se apegar, mas tem algo mais intenso Contigo a noite é quente de dezembro a dezembro Nem sempre corro atrás, mas confesso que não dispenso Se compensa eu não sei, mas isso eu nem penso Vou curtir o momento que temos Nem sempre a gente se vê e o motivo sabemos Mas todos os momentos estão guardados aqui dentro Ah, onde tem fumaça tem fogo Já, tô jogando o teu jogo Eu, vou beijando o teu corpo Ou já Eu me deixo a moto Tô 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 T T T T T T T Eu só esperei chegar um novo sol no céu São sonhos de papel que se desmontam Contam quantos ainda restarão Permanecerão de pé nesse confronto Se perguntarem respondo Mas eu quase sempre me questiono Vem que ganho ponto Porém pode contar comigo sempre que eu tô pronto Não fiz a ponto nem que seja outra noite sem sono Ainda tem marca de batom no espelho Em cima da mesa um prato olho vermelho Um telefone no guardanapo Coisas que eu deixei de lado atrasaram o meu lado Eu me sinto parado, minha cabeça tipo um cateado Procuro a chave pra me libertar Parar de ser metade, inteiro sem maldade Passei a observar pra gente decolar Lições que eu aprendi a decorar E hoje eu me ponho aqui, se põe no meu lugar Responde se eu mereço me entregar Paro pra olhar pra trás, se eu tô nessa missão É um fardo que eu aguento carregar Não é por opção Vou com precaução É um tempo que ninguém vai apagar Firmão pensando bem Correndo eu aprendi Tem vezes que é melhor ir devagar O sono é sobe e antes que acorde alguém silencioso Porém campaleando também O que trouxe o bem trouxe o mal Equilíbrio mental fora do normal E é mais problema que vem Janela fecha, olho não abre Não há milagre que acabe Com esse dia cinza É tiro e queda Família sabe Nada que agrade Feita, matina Kamikaze O que mais precisa? Aliado do perigo Vem sempre comigo nessas Meu abrigo que tem pressa de viver Isolado num quarto esfumaçado Cinzeiro lotado Pensamento em degradê Sabe como é Mas nunca como aconteceu A noite refletiu Pouco e deu bem Que adormeceu Paz no amanhã Abre a cortina Deixa o sol entrar Que eu percorri pela neblina Sei o quanto carrego De corpo e alma e espírito Me entrego no que eu quero Negatividade não tolero Sou sincero Gosto mais da noite que do dia Madrugadas são frias Mas são longas e produtivas Os dias passam num piscar de olhos E de muitos deles só restam retalhos Reclamam demais em temas aleatórios Mas os fins serão conquistas Se os meios forem trabalhos Descarto do baralho a desistência Porque a persistência tá na minha mão Vou manter a resistência Aprendo quando falho Faz parte da vivência Tenho plena consciência Quando falo Sempre soube que não é fácil Mas sei que não é impossível Aprendi que a união da fé Com a determinação é indestrutível Então tamo pronto Pra enfrentar o monstro E passar pro próximo nível Fui Fui atender Afinal não posso fugir Se eu fugir, se eu fugiria com você Tipo cena de filme O melhor roteiro Nossa história Com final feliz passando na TV E eu me sinto tão ridículo Esperei sentado Não acreditei no último capítulo Sabe amor Sei que o que tiver que ser vai ser E esse mundão é uma trama louca Quero tirar teu sono Teu batom Nosso som Trilha sonora Pra tirar tua roupa Meu veneno Meu antídoto No teu corpo Paz pro espírito Mas se eu lembro Eu tento esquecer Talvez eu até tenha merecido Vômetros que levam Levam longe Eu trazem você aqui Vê-se que nos secam Deixam claro Eu não sou pra você Você não é pra mim Vômetros que levam Levam longe Eu trazem você aqui Vê-se que nos secam Deixam claro Eu não sou pra você Você não é pra mim Sonjado pela forma de olhar Hipnotizado com seu jeito de andar E eu fui atingido Quando veio Acertou em cheio Imagino te despindo Esse vestido vermelho São só pecados Na imaginação Que a gente comete Nessa nossa tentação Que os lábios derretem E o dia de amanhã Não promete mais nada Só ressaca E uma cama desarrumada Esquece o número Esquece do nome E vem Sempre que a gente dorme Junto a gente dorme bem Metade tempestade A outra metade zen Mas vai além Percebe meu bem Que o tempo é rei Não te busco em outros corpos Sei que não vou encontrar Busco mais um copo Pra esquecer de lembrar Enquanto você tava por aqui Te fiz feliz Mas seu amor Não deixa a saudade Deixa cicatriz Tá no jogo é pra jogar Quem não quer ser titular Quem não quer ser titular Joga fumaça pro ar Camisa 10 Não espera vai buscar Tá no jogo é pra jogar Quem não quer ser titular Joga fumaça pro ar Camisa 10 Não espera vai buscar Entrando em campo A noite com vida Não tô no banco Só titular Tá na pista Jogando jogo Tenta me achar Na neoplina Rasta de fogo Engada Quinta e solta Faísca Fecha o vidro Hidropone Com fumaça Sobe Hoje é dia de clássico E o bolso parece um cofre Corre, corre Se não sofre Coffee, corre Eu quero canque Várias bundes Abra um coffee shop Mais uma dose A noite é nossa Roleta feita Só psicopata Rasgando o asfalto No meio As querida que sempre Quebram em laden Kit dinamite Vivendo a vida Sem limite Ela sabe Se envolve Bola com o time Pra curtir Que nós resolve Desenvolve Vive a noite Convoca Outra vez Que o jogo Não termina Hoje A 10 é minha Não jogo sozinho O time escalado Os moleques Sabe o peso Da camisa Adeus Façam suas apostas Caio que é o pesadão Pode passar Sem erro A noite é nossa Bola e taca fogo Filho Sem esquecer Na vida Treina é treino Jogo é jogo Não passo em branco Se é pra chegar Jogo com classe Me chamar de meio campo E os mano tem visão Negou Só os jogador Não pode dar boi Pra adversário Tô na área Com a bola no pé Sabe que eu guardo Tipo Romar em 94 Vem conferir na correria Time apetitoso Não gosta de perder Nem amistoso Mostra domínio Vai na fé Que é que o juiz É Deus Respeita a caminhada Dos meninos São convocado Escalação de elite Rima e beat São pesado Estratégia em campo Canto faz tremer o estádio Sem limite Time preparado Pra os ades Tem que ter habilidade Nos pés E gingado Visão que se expande Além do alcance Atenção no lance Sempre que puder avance O jogo é dos espertos Então pense Tem que estar com o plano em mente Enquanto não tiver o troféu na frente Não descanse E cheiro em cada passe Sem desparte Se avante Se movimenta com classe Em cada instante Pessoa no alto-falante Balance o ambiente Vem com a gente Se prepara O chicote estrola O jogo é quente Não para Dispara a palavra Na sua mente Sem dispara Porque aqui é o lado verde O time se joga Bagulho é envolvente Fala junto com a gente Quem acha ponte Então acende Por que não acende